E aí pessoal, tudo bem? Franz, resenha de mais uma vez, canal O Assum Registro. Pessoal, estamos aqui na Loft Decor mais uma vez, como nós tínhamos dito para vocês e vamos gravar algumas videoaulas. E aqui está o primeiro painel, ou de três painéis que serão feitos aqui na Loft Decor. São painéis, esse produto aqui é um produto cimentício da Castellato. São vários tamanhos, vários formatos. Uma paginação, o arquiteto passou para a gente, o arquiteto da loja. A gente está executando aqui. O passo a passo desse material, pessoal, vai estar no www.assumregista.net Nós estamos gravando videoaulas dos três painéis, nós estamos gravando os três painéis, mas eu vou passar algumas dicas que eu passei lá na videoaula. Eu vou passar para vocês aqui no canal do YouTube também. Primeiro, pessoal, que esse é um material cimentício, tá? Ele é um material... Material cimentício da Castellato, pessoal, porque ele é um material que não é industrializado. Então ele tem certas diferenças. É um material artesanal. Ele tem certas diferenças. Entre essas diferenças, pessoal, a forma dele é imperfeita, propositalmente imperfeita. Tanto na textura quanto no alinhamento, ela é propositalmente imperfeita para dar aquele aspecto de forma mesmo, de caixaria de obra mesmo. Ela simula aquela forma de caixaria de obra. Então, esse material aqui, pessoal, para ele ficar bem assentado, para você não ter erros, Primeira dica, sempre trabalhe com nível. Sempre com mangueira de nivelinha ou nível a laser. Sempre nivele a cabeça do revestimento. Nunca a parte de baixo do revestimento. Como ele tem muitas diferenças, como vocês podem notar aqui, o que a gente faz? A gente nivela a face de cima dele e embaixo, aonde precisa ajustar para ele chegar no nível, a gente calça com calços bem pequenos só para dar aquela chegada para ele nivelar. Então, você nivelando ele por cima, ele fica harmonioso assim, como vocês estão vendo. O painel fica todo harmonioso e fica nivelado. Se vocês nivelarem ele por baixo, vocês vão jogando a diferença cada vez mais para cima, ele vai desalinhando total. Ele vai desalinhando total. Então, sempre nivelem a cabeça do revestimento e joguem o efeito para baixo e aí você calça até ele chegar no nível. Essa é a primeira dica. Segunda dica, pessoal, esse é um material que não dá para assentar com desenquenadeira, denteado. Por quê? Porque ele é um material artesanal, então ele é muito ondulado. Então, ele é um material para você assentar tipo soleira, tipo pedra, mármore, granito. Bastante massa no fundo dele mesmo. Você chega aqui, encosta ele, bate, a pergamassa dá uma estufada. Quando ele ficar aparelhado com o de baixo, está pronto. Isso é rústico, isso não é para ficar 100%. O bonito dele, o charme dele, pessoal, é justamente ele ficar imperfeito, tá? Então, você mantendo o alinhamento para ele ficar bem retinho e mantendo ele na espessura certa de argamassa para ele não ficar nem muito fundo, nem muito raso, é o ideal. Então, isso aqui, pessoal, é um painel sementício, tá? Que nós estamos fazendo aqui na loja, na loja de decor. Amanhã nós vamos iniciar um outro painel e tem mais dois painéis para a gente fazer. Todos esses três painéis de material sementício serão aulas do curso azulegista.net. Aqui nós passamos apenas as dicas. No curso a gente passa o passo a passo, beleza? Mais uma vez agradeço a vocês por estarem sempre assistindo a gente. Curta ou compartilhe as matérias, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Se você quiser ver essa videoaula e todas as outras sobre ressentamentos de porcenato, revestimentos e todas as outras técnicas que nós temos, acesse azulegista.net, faça parte do nosso curso e tenha assessoria também com aluno via WhatsApp. Olha, pessoal, mais uma vez, obrigado. Fui! 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 Tchau.